e aí na frente gente tem um pedaço de dia que é famoso em alagamento viu que é a o gato já está estourado até a barba do gato já está começando a alagada né é complicado isso aqui é complicado mesmo olha olha só ui maria é mesmo se meter o pé no frio aqui também de rua você vai para o chão viu deixar dentro disso aí a galera aqui gosta de andar de pé olha pra gente aqui ó tem que ficar água gente ó é todo mundo disse que vamos para a parte da direita é muita não só tá não nossa por aqui tá tranquilo aqui é guia reta mas onde tem uma ladeirazinha um negócio tá o alagamento é uma conta gente é é infelizmente a gente tem que sair de casa mesmo é inevitável não passar por isso mas estamos aí galera na rua mostrando aí mostrar ali acredito que vai dar um estiado né mas pra mim não tem problema não estiado chovendo eu levando na rua que é friozinho legal a roupa enxuta tá lá no trabalho é de boa agora é que é difícil é o cara levantar da cama do cara é quentinha uma hora dessa para sair na rua tem cara que não tem coragem não viu velho eita 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 eita